E aí rapês, estamos aqui para mais um soco, Samato Illuminati, MLC, clique. Então pessoal, eu só dei 24 cliques, só para mim ver o que acontecia. Uma coisa muito louca, mamamia, muito louca. Vamos lá, uma clicadinha. Criega! Tá, vamos ver essa loja, isso aqui custa 500, meu pai amado. É o que? Criega! Criega! Tá, desculpa. Vamos clicar aqui, ó. Clicadinha! Clicadinha! Iluminati, está maluco! Ah, tá passando uma coisa aqui na minha cabeça Acho que eu fumei umas Ah, clica Que louco, ué Isso não tá Clica Ah Tá bom, pessoal Eu vou tentar conseguir aqui os 500 e só volto Tá bom? Tá Então, pessoal Você tá quase conseguindo os 500 500 Se vocês tiverem ouvido Com os fones Desculpa Desculpa pra você mesmo Vamos ver esse carrinho aqui, ó Esse carrinho aqui O que ele faz? Não faz bosta nenhuma Ah, ele me deu duas vezes mais cliques Uhul Uhul Gostei O próximo é 5 mil Vamos clicar Ah 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 Que fioz Que loucura Meu pai amado Clica com 600 Vai Ai Ai Ah Ai Ai mamãe O que tá acontecendo? O que tá acontecendo nessa merda? Não sou eu Não fui eu Não fui eu Eu sou que não fui eu Não fui eu Não fui eu Ah Ah Tá vendo como é isso não Que loucura, mano Quanto é que eu preciso Eu preciso Eu mesmo Mil e sete Vídeo cliques Ah Meu Meus tentos Ah Quanto mais Eles estão assim, ó Help Help me Help me Clica Como sou a vez A dependência disso Que loucura Eu acho que estou No excesso Ah Iluminati Preciso de cinco mil O negócio aqui São muito carros Quero comprar ele Mais uma vez Ah Meus tentos De colar tentos Clique com todos os tentos possíveis Bem Um Dois Três Deu Saseca Deu pro lance Meus tentos Morreram, pessoal Até o próximo vídeo Te Cata Teus Tentos 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 Tentos